O agronosso, enfim, veio visitar uma horta aqui no Piauí. Essa daqui é a Horta Comunitária de Agricolândia, onde agricultores familiares da região plantam diversos tipos de hortaliças e frutas. A Horta Comunitária aqui é um espaço público, onde os moradores da cidade aproveitam para a produção de alimentos através do trabalho voluntário. Aqui, além de diversas variedades de tempero e pimenta, tem alface, couve, pimentão, machixe, tem essa couve roxa aqui que eu nunca nem tinha visto. Essa foi a Horta Comunitária que eu achei aqui no Piauí e mostrei um pouco dela para vocês. Sigam nossas redes sociais, arroba o agronosso. Tamo junto! Valeu gente! Música 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 Música